Aquela colcha de retalhos que tu fizestes Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo e nossa pobreza Aquela colcha de retalhos está bem guardada E agora na vida rica que estás vivendo Virás como um agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Tu há de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não te lembras dos dias amados Que junto de mim fizestes um lindo trabalho Se nesta tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalhos E agora na vida rica que estás vivendo Virás como um agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Tu há de lembrar da colcha e também de mim E agora na vida rica que estás vivendo E agora na vida rica que estás vivendo